Bom dia. É tudo nada novo, né? Roupas no varal e eu aqui esperando o Uber pra trabalhar. Eu tava falando com uma namorada que essa semana vai entrar pra história da minha vida, sério. Vai entrar pra história como a melhor semana do ano, assim. Melhor semana não só do ano, de que melhor semana da minha vida. Porque todos os dias foi uma notícia boa. É aquele momento de colher mesmo, né? Após tantos dias de luta, tanta batalha, tantos momentos aí de plantar. Essa semana foi uma semana de vitórias, foi uma semana de colheita pra se fortalecer mesmo. Hoje saiu o resultado do concurso que a gente fez no começo do ano, né? E mais uma vez fui aprovada e só tenho a agradecer a Deus e ao Instituto Educar pela Liberdade. Mas nesse momento eu quero comemorar essa aprovação. Vocês acompanharam todo o processo e agradecer muito aos professores, a toda a equipe de suporte, a toda a equipe pedagógica que me guiou nesse caminho e guiou muitas outras pessoas. A gente tem um grupo de WhatsApp e várias pessoas foram aprovadas. É o que eu falo pra vocês, né? É um caminho, foi uma construção com conteúdo pré-programado, com professores renomados, com apoio, com provas, com simulados, com dedicação. Eu vou ser eternamente grata ao Instituto Educar pela Liberdade. Postei vídeo ontem mesmo sobre eles e aí se vocês quiserem, venham, conheçam e tirem a prova.